Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Galera, Fazenda 12, Jojo Toddynho pede artigo religioso para a funkeira falar sobre as advertências da produção do programa. Enquanto os peões esperavam para ver quem seria o primeiro eliminado de a Fazenda 12, Jojo Toddynho se reuniu na sala de estar da sede da Fazenda e chegou a pedir um óleo ungido para o Bispo Edir Macedo, dono da Record TV. Pessoal, pede para o Bispo Macedo trazer um óleo ungido para mim. O artigo religioso é utilizado para simbolizar a presença do Espírito Santo e ajuda as pessoas a livrarem-se do pecado. Na ocasião, a cantora sentou-se na mesa, senta-se de cômodo e Lucas Selfie afirmou que o grupo receberia punição por conta disso. Ela relembrou o feito do ex-pânico durante a festa. Você não tem moral, rebateu. Jojo permaneceu sentado no móvel e disse que só se dá bronca. Em seguida, o áudio da transmissão 24 horas foi cortado, conduto utilizado pela Record quando a produção informa ou adverte algum competidor. A câmera foi cortada e quando voltou para a sala, Toddynho ainda estava sentado na mesa. Tem que ter um para me levantar. Quando falar, eu levanto, disse a funkeira. Shalom, galera. Fica de olho no canal que logo, logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e alguma notícia de relevância para o momento. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho